O que é o Esporte? No seu entendimento, vai continuar com esse esquema de jogo no 3, 5, 2, ou vai fazer algumas correções, já tendo em vista que no segundo tempo, essas correções ocorreram por parte do treinador. Obrigado. Boa noite. É um jogo muito decepcionante para nós. A equipe tinha a expectativa de poder fazer um jogo com autoridade, imponer condições enquanto adversário e alcançar vitória na noite de hoje. Eu considero que a primeira metade, enquanto ao dispositivo que você fala, o 3, 2, não argumenta, não justifica a inconsistência defensiva que mostrou a nossa equipe. Não a associo ao dispositivo. Agora, segundo tempo, mas com uma vantagem muito grande. O Retro trabalhou muito no bloco baixo, jogou priorizando e acentuando transições, mas não fomos capazes de poder interromper. Compreende? Compreende? Transições de Retro foram efetivas e determinantes no jogo de hoje. Mas, na segunda metade, a equipe dispôs de bola, mas não teve desequilíbrio, nem alcançou a poder quebrar essa densa trama defensiva que mostrou o adversário. Mariano, boa noite. Queria que você falasse sobre o meio campo do esporte hoje. Você achou o meio campo um pouco exposto no jogo? Se achou como corrigir e se pudesse também sobre o goleiro. Você pretende fazer um revezamento no gol, tua opção pela mudança? E ponto antes que o Thiago não teve culpa nenhuma em gol. É só uma pergunta se houve, de fato, um revezamento nos goleiros. Boa noite. Então, principalmente, eu faço um exercício de revisão interna. Compreende? Eu considero a maior responsabilidade sobre o plano de jogo, sobre a tarefa que você adjudica, que você adjudica uma tarefa a cada jogador. Mas hoje a alinhação principal estava vinculada, relacionada aos melhores jogadores que eu compreendia que podiam ter uma melhor competição. E considero que os jogos se perdem e se ganam ou se empatam colectivamente. Mas eu tenho uma crítica muito profunda como treinador, que é o que permite, facilita o crescimento de um conductor e de um estratega. Mas compreendo que uma derrota como esta, se somos capazes de capitalizar, vai fortalecer o projeto. Compreende? Mas temos que, a partir de manhã, começar a trabalhar em função de um jogo muito importante, que é esse dia sábado. Eu considero que para esse jogo era pertinente, oportuna, a inclusão de Couto, compreende? É uma decisão vinculada também ao que eu expressei, ao que eu falei no jogo anterior, que é uma competência interna muito alta. Mas considerei que para hoje, o Thiago era o porteiro correto. Isso foi algo, a troca dos goleiros, isso foi algo acordado com os goleiros previamente, que um faria o primeiro jogo, o outro faria o segundo jogo, ou você tomou a decisão especialmente para essa partida? E aí eu queria perguntar para você, se já existe uma decisão tomada para o clássico do próximo sábado no gol? Eu adjudico titularidades em função de rendimento, compreende? Agora, é uma etapa onde a equipe se encontra em construção, está bom? Eu interpretei e considero que o Thiago, como também troquei outros jogadores na noite de hoje, que podiam contribuir para fazer um jogo melhor, compreende? E não falei previamente com os jogadores. Se argumento é a inclusão ou a suplência de um jogador. Mariano, boa noite. O senhor há pouco falou sobre escolher o time para hoje, na sua visão, era o time que poderia competir melhor. E, no primeiro tempo, especialmente, pelo menos na minha observação, a segunda fase de jogo do Retro e o último terço, junto com a finalização do Retro, foram zonas do campo onde o Retro teve um domínio e uma superioridade, muitos ganhos em duelos individuais. E o esporte pareceu, em dados momentos, muito passivo nesses duelos na primeira etapa. O que se deu isso, se o senhor também observou, foi algo que incomodou o Mariano Sosso, tantos duelos perdidos, que ocasionaram também, consequentemente, tantos gols no primeiro tempo? Obrigado. Principalmente, o projector imaginou um jogo para desativar transições da equipe adversária. Esse 3-2 era para fechar o meio e evitar que as progressões hajam sido por esse setor, compreende? Mas eu falo de comportamentos defensivos e ofensivos, independentemente do dispositivo. compreendo que a sua atenção este é muito conectada com se a equipe joga com linha de 3, linha de 4, mas é muito mais importante o comportamento, que são os princípios do jogo. Eu considero que temos tarefa para poder fortalecer o que você expressou. Compreende? É um jogo que devo analisar e, em função do análise que posso fazer, se devemos solidificar-nos, se devemos ser mais consistentes em acções que impliquem duelos, o 1 versus 1, devemos desenhar tarefas para poder crescer em função do que você fala. Souso, boa noite. Você está tendo, inicialmente, agora esse primeiro contato com a torcida do esporte. Petrolina, hoje, contra o Retro, essa derrota, você acabou sendo um pouco hostilizado pelos torcedores presentes. E, no final de semana, já tem o Clássico. Como mudar essa visão, não só do souso, mas da equipe que você tem trabalhado para o torcedor? Você acabou de chegar e é interessante manter uma relação harmoniosa com a torcida para o restante da competição. eu considero que que a torcida sempre, sempre valora, valoriza, acredita o entrenador como consequência de vitórias. mas, considero que é uma oportunidade esta para poder fortalecer internamente nosso projeto e proporcionar a alegria que o torcedor e que a torcida vendrá a buscar o dia sábado por um jogo muito importante contra o nosso Clássico. Compreende? Eu considero que não vai fissurar isto, senão que é uma oportunidade muito importante para internamente poder revelar-nos porque hoje o jogador e o vestuário é um vestuário golpeado, compreende? mas não tem tempo de lamento, tem um tempo de trabalho. A partir de manhã tem que trabalhar, trabalhar e tem que assimilar a derrota e a mirada da frente ou da frente. Boa noite, Mariano. Eu queria que você falasse sobre o jogo que vai ter de Clássico agora neste sábado contra o Santa Cruz e se essa variação na escalação foi pensando também em novas possibilidades para encarar o rival e como você enxerga esse duelo contra o Santa. Eu divido com vocês que nosso trabalho tem 17 dias, compreende? agora, agora, há jogadores que não iniciaram a etapa de preparação nesses 17 dias, mas minha responsabilidade é construir um modelo de jogo que tenha uma identidade e que isso proporcione vitória. Há que construir um esporte victorioso, está bom? agora, há que acondicionar jogadores que han iniciado depois esse processo de trabalho, de adaptação a uma ideia, compreende? a partir de manhã, eu começo a desenhar o projeto de jogo e a considerar que o jogador se encontra em melhores condições para poder afrontar esse jogo. Boa noite, Mariano. Sobre o sistema defensivo, a gente sabe que o esporte encontra dificuldades para jogar com três zagueiros e quando é na segunda etapa o esporte parece que flui melhor a bola no segundo tempo com dois zagueiros. O que melhorar diante do Santa Cruz que vai enfrentar uma grande torcida da equipe do esporte no sábado na arena e o que trazer de conhecimento sobre esse clássico das multidões diante do Santa Cruz? Eu considero que a linha de três mais dois do volante não 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 estive vinculada aos comportamentos tão frágiles que tivemos enquanto ao momento defensivo, compreende? Eu não falo tanto de distribuição espacial, mas de comportamento. A linha de três o adversário jogou com dobro e nove, mas um dos nove desce permanentemente. Eu considero que na segunda metade do jogo o adversário tinha muita ventaja no marcador, mas o que isso é acortar linhas pertas e em um bloco baixo e apelar tentar poder continuar com transições, que é um momento de jogo que hoje não supimos, não fomos capazes de poder fazer melhor essa desativação de um adversário que veio a jogar dessa forma e que foi efetivo. do jogo Obrigado.